Olá, famílias! Olá, bebês! Crianças pequenas e bem pequenas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para o Thaís aqui, então, para mais uma atividade, sugerir aí um momento diferente com a família, dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Porém, também pode usar como traços, sons, cores e formas, N possibilidades aí dentro desses campos de experiências da educação infantil, o corpo, gesto e movimento. Dentro dessa atividade aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o pedalinho. Pedala, pedalinho. É uma cantiga que eu aprendi recentemente, mas achei muito interessante, né? Então, vai aí para aquela família que tem algum instrumentista em casa, o papai ou a mamãe que toca aí um violão, ou qualquer outro instrumento. A gente pode usar também o chocalho, é bem simples, bem fácil. Ou somente aprender a música aqui comigo e fazer aí com o seu bebê, fazer toda essa interação, essa expressão musical, né? Do instrumento, às vezes, como eu falei, quem tem essa possibilidade, tem esse dom, né? De tocar um instrumento, é bem legal. E assim, está interagindo, proporcionando aí, então, uma interação onde o bebê perceba essas possibilidades aí do corpo, através da música, né? E vai conhecendo, então, o mundo, as pessoas ao seu redor, tudo aquilo que pertence a esse mundo. E estimula essas percepções aí, que é muito importante, certo? Então, é uma musiquinha bem fácil, tá? Onde vai, que você pode fazer com o bebê, que depois eu vou demonstrar aqui com a boneca. E vou tentar tocar essa música aqui no violão, tá certo? Vamos lá? É bem fácil, bem legal. É bem assim, ó. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Pedala, 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 pedala o pedalinho. Pedala, pedala, pedala o pedalinho. Tá vendo? É bem simples. Pode procurar também na internet aí as notinhas. Quem toca o violão, eu tô tocando nas notas dó, sol e de vez em quando um fale. Mas pra quem é músico e tem esse conhecimento, vai saber tocar. Vocês podem também acompanhar no chocalho, tá bom? Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. É uma maneira fácil, né? De percepção auditiva aí do seu bebê, ele tá estimulando. Vou fazer mais uma vez aqui. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Pedala, pedala, pedala o pedalinho. Pedala, pedala, pedala o pedalinho. Bem gostoso, né? Como é bom poder proporcionar aí o bebê em ter esse tipo de participação, de conhecimento, de conhecer, então, o instrumento, de cantar, né? Toda essa arte, essa parte artística aí da música. Bom, então, depois que você fizer aí com o instrumento musical, quem tem essa possibilidade é legal, ou não também, como eu falei, utiliza ali um chocalho, um brinquedo que faça um som pra acompanhar o ritmo da música. E aí, fala do pezinho do seu bebê, não é mesmo? Então, chegou o momento de você interagir corporalmente com o bebê, tá? Que é também uma coisa muito importante aí, que é o nosso objetivo dessa música, tá? Então, de fazer trabalhar agora a coordenação motora ampla do seu bebê, os movimentos, tá? Toda essa expressão aí. Então, você vai colocar o seu bebê deitadinho aí no seu colo, ou no chão, na cama, né? Tá frio, então, prepara um lugar bem aconchegante, bem gostoso. Então, coloca o bebê aí, segura no pezinho do seu bebê, tá? Então, você vai falar pra ela assim, ó. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Pedala, pedala, pedalo, pedalinho. Pedala, pedala, pedalinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Oi, Maria, me dá o seu pezinho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. E faz aquela festa com o seu bebê. Fala sobre a parte do corpo, que é o pezinho. Cadê o seu pezinho? Vamos colocar meias que tá frio no pezinho. Vamos colocar o sapato. Você pode utilizar pra esses momentos. Sabe quando a criança não quer? O bebê não quer colocar a meia? Ou fica lá puxando o pé e não quer pôr o sapato? É essa música que você pode utilizar. Pedindo o pezinho, fazendo uma graça, cantando. Eu tenho certeza que você vai convencer o seu bebê a calçar a meia, a calçar o sapato, né? Tem que ser assim, descontraído, divertido. Tudo tem que ser bem divertido pro seu bebê, pra que ele aceite fazer aquilo que você quer, né? Que é o nosso objetivo, às vezes, aí, de colocar um sapato na meia, tá? Ou até mesmo na roupa. Mas essa cantiga é isso aí, gente. É interação, é apresentar coisas novas, instrumentos, a música, os movimentos. Estimular o seu bebê, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem aí pela minha palinha aí que eu dei no violão. Não tenho muita habilidade, mas gosto muito. Procuro sempre estar aprimorando aí. E trazendo coisas diferentes pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.